Olá pessoal, eu sou o Jefferson, engenheiro civil da Construtora União. A visita técnica hoje é na cidade de Valentim Gentil. Essa casa consta com um quarto, um banheiro, uma cozinha, lavanderia e uma sala. Entre você também em contato com a Construtora União. Nós vamos realizar o seu sonho. Vamos conferir conosco? Para você que gostou da nossa obra, entre em contato com a Construtora União. Nós faremos tudo o possível para ajudar você desde o início até o final da sua obra. Construtora União. Você sonha. Nós realizamos.